Oi, meu nome é Cristina, tenho 20 anos, moro em Nova Ição, Rio de Janeiro. Sou do Cidre do Escorpião e eu moro com a minha mãe. Gosto de sair à noite, curtir uma baladazinha com os amigos. De dia eu prefiro ficar em casa, curtir um filmezinho. Trabalho já faz dois anos numa fábrica de plásticos, com uma operadora de máquina. Conto com vocês pra que eu possa entrar no BBB9 e curtir muito essa casa. Beijos, abraços, bota! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho Eu amo você, baby Oh, yeah Oh, baby 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 Oh, baby